Não vejo você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer, por onde nunca mais perdi-la Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou E me atirou, e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer, por onde nunca mais perdi-la Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou E me atirou, e me deixou, e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou E me atirou, e me deixou, e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar